Oi galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal Agora vocês me perguntam, o porquê dessa cara, o porquê dessa roupa, sabe porquê? Acordei revoltada e falei, vou gravar assim mesmo e vou armar uma contra, essa mulher E adivinhem qual é o nome dela? Eva Eva é o nome dela Gente, esse final de semana eu andei de bicicleta, fiquei morrida dela de bicicleta Agora vou começar a fazer academia E eu fiquei pensando, cara, porquê que tem que ter esse negócio? Tem que ficar gorda, ficar magra, ser anorexica, ter cabelo ruim Porquê que tem que ter isso na nossa vida? Culpa da Eva A Eva é uma desgraçada, uma desgramada Pra que que foi dar lá fruta pro Adão? E ó gente, eu vou tá desiludindo aqui vocês mais uma vez Não era maçã até, não era maçã, era uma fruta Mas não era maçã Porquê que ela foi lá, ai Adão, come essa fruta aqui Come aqui pra nós foder com a vida dos humanos Foi lá e o Adão trouxe Taca ali a bocanhada lá na fruta Aí pronto Desgraça tava feita As desgraças que tá acontecendo aí no mundo, em Mariana, em Paris E uns negócios escritos na Bíblia Que ai, quando o fim do mundo estiver chegando perto E não sei o que, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo E realmente tá acontecendo Então, olha gente Eu já passei por vários fins do mundo Doze do doze do doze Mas eu não sei não, porque agora parece que a coisa tá Um buraco que tá mais embaixo, tá bem? Mas tipo Tá assim, estampado na nossa cara O que tá acontecendo Muita gente vai pro céu Muita gente vai pro inferno, né? Pelo menos Na Bíblia diz que existe o inferno Pra mim o inferno aqui é a terra vela Pra mim aqui que é o inferno Mas que seja Só que falou assim Que antes da gente ir pro céu A gente dá uma passadinha Lá pra um lugarzinho Onde ninguém quer ir Pelo menos eu espero que ninguém queira ir Não sei onde é que a Eva tá Mas eu acho que no céu Que ela não deve Mas se tiver no céu, melhor ainda Porque eu espero chegar ao céu E chegar a cara com a Eva E falar assim Escovida Você estragou toda a fintinha de bolo Pra fazer essa da minha vida Você estragou Porque se tá acontecendo Todas essas mortes aí Tô a culpa também Tô a culpa Porque se a Eva não tivesse dado A maldita tua fruta Pô adão Não existe morte Não existe gente má Não existe gente gorda, magra Não existe roupa Todo mundo ainda tá pelado lá Mostrando a periquita Mostrando lá as partes As tetas lá Entendeu? Essa é uma coisa livre Sutiã 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 na vida Entendeu só? Enfim Não sei se ia ser uma coisa muito boa de se ver Iamos viver livre A gente nem ia pensar Tipo Aquele pinto ali Nossa Aquela tenta ali é caída Aquela tenta ali é íntimo A gente nem ia saber disso Tudo é igual Tudo é ser humano Um de idoso E um de jovem A gente fala Nossa Os dois são iguais Nossa querida Eu acho né Eu acho Não existe esse negócio de Ai eu sou homem Eu sou hétero Ai eu sigo tal religião Ai minha religião é essa E blá 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 Essas diferenças todas Todo mundo ia ser igual Não existe pobre Rico Sabe? E realmente Essas desgraças estão acontecendo Por causa desse tipo de coisa Em Paris Está acontecendo desgraça Por causa de religiosidade Em Mariana Está acontecendo desgraça Por causa da indústria Porque se a indústria Não tivesse colocado aquela barreira lá Não sei das quantas lá Para ganhar dinheiro Porque o mundo gira Em torno do money E aí o que acontece Maltrata a natureza A natureza só devolve Maltrata você também Maltrata a gente também A gente não né Porque eu estou bem aqui Mas eu estou Hoje mesmo Aconteceu um temporal horrível Está acontecendo uma chuva até agora Está acontecendo chuva Uns raios relâmpagos Com muita vida louca lá Tipo Ah Vem que Passou para vocês Umas coisas bem 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 medonham Vou a teto Da casa dos outros Imagina que absurdo gente Eu não gosto da Eva E quando eu encontrar essa mulher Ah mas ela vai ver Ela vai falar Você sabe por que eu estou aqui? Por causa de você Porque eu podia estar lá na paz do mundo Se você não tivesse feito isso Igual Agora Mais um lema Que eu acabei de lembrar Final de ano Todo mundo Cata lindo Cata gato Poderoso Natal Réveillon O que as mulheres mais sofrem? Eu preciso de uma roupa Ai aqui não tem roupa que eu quero Ai meu Deus do céu Ai God Deus O que está acontecendo com a minha vida? Outra coisa maravilhosa Que não ia existir no mundo Se a Eva não tivesse feito essa desgraça Falcianes Não ia existir falcianes no mundo Todo mundo Esse amigo do céu do mundo É Querida Tudo bem? Tudo bem? Tudo ótimo Essas coisas patifarias que acontecem na nossa vida Crush também não ia existir Porque quando eu amassar a pessoa Que a pessoa ia amar Eu Eu não ia ficar sofrendo Meu crush lá Quase Quase tem um infarto Quando vê o crush passando na rua Sendo que o crush não está nem aí pra você Não ia ter Não ia ter escola Você tem noção? Não ia ter escola Não ia ter escola Por que eu não ia ter escola? Porque Deus ia falar assim Eu te concebo a sabedoria Todo mundo vai ser da engenharia Ninguém vai ser ruim em matemática Todo mundo vai ser bilíngue Pra falar lá pros gringos Todo mundo vai ser bem medicina Pra curar um outro Pensa que maravilha Não ia existir escola Mas não, né? Nem tudo é 10 maravilhas Mas se você está comigo nessa Quer pegar a Eva Porque ela nos deixou Nessa vida aqui Comenta nos comentários Fala pros seus amigos nesse vídeo Que isso tudo é culpa da Eva Se você também Pensa assim como eu Dá like no meu vídeo E se inscreve no canal Um beijo Queridões e queridonas Tchau